Salve rapaziada! Estamos aqui agora, vamos acessar a via expressa de contagem pra ir pra Fernandias Paramos pra dormir ontem a noite aqui Porque rapaz, ontem foi difícil, velho É chuva, é trânsito, foi acidente O que a gente chegou aqui era 9 horas O babu foi louco Mas apesar de estar tendo a crise do combustível aqui, eu consegui abastecer no último posto Último posto Shell do lado direito Na 135 Que em paralelo a esse vídeo aqui, eu tô fazendo um vídeo de consumo do carro aqui Enfim Agora vamos embora pra casa Torcer aí pro combustível dar Se não der, não sei Mas eu acho que em São Paulo, no estado de São Paulo, deve ter combustível sim Não deve estar tendo... É... Em Minas, né? Enfim Ontem a gente parou com quantos quilômetros? Peraí, tá pra abastecer Mil... Mil e trinta e dois, né? Não, mil e treze Mil e treze Muita gente parou e encheu o tanque com mil e treze quilômetros E como esse carro aqui, de um dia pro outro, no Trip 1, ele zera tudo Começou de novo, mas aqui atualmente a gente tá com mil cento e cinquenta e três quilômetros Já tem uma rodadinha boa, já Mas é isso aí, vambora A gente ia parar numa pousada que tinha ali na 040 Tá 040? Não, não? Não dá 040, ele já? Não, acho que não Não, ele já dá 135 mesmo Na onde a gente abasteceu, agora que eu lembrei Mas não dá não, velho 170 reais, num parque que não tem nem ar-condicionado, ventilador, não dá não Atenção, radar 60 Aí como eu não tava com sono, tava só cansado mesmo Depois de um tempo eu fiquei com sono, né? Aí passou, aí eu acho que o senhor não foi embora de tanto cansaço Muito tempo dirigindo em condição tensa, digamos assim, muita chuva, enfim Aí eu abasteci, perguntei, tomei um susto Mas como eu não tava morrendo de sono, falei, ah, vamos tocar até Minas Até Contagem pelo Horizonte, alguma coisa assim, dormi por lá Atenção, radar 60 Deu tudo certo, graças a Deus Combustível aqui em Minas Tá meio caro, hein? 5,45 Cê tá doido E aí E aí E aí Ah E é isso aí Vou apertar uma pausa aqui Quando a gente estiver acessando a Fernandias eu volto Beleza? Valeu, tamo junto Aí meu povo, tamo aqui Agora a gente vai acessar a Fernandias novamente Lembrete, clique Muito bem lembrado Estava só nos milha E bora que bora que bora Tem chão agora, viu Uma tocadinha aí logo de 540km Se bem que eu vou parar pra abastecer, né Porque até, a gasolina até dá Eu acho Mas eu prefiro não arriscar Saiu ali da via expressa Né, você entra à direita Depois permanece à esquerda Vai pegar a Fernandias Olha lá, uma placona Não tem erro Por ali, você vai pela rodovia Você vai pela... Por frente do shopping, né E por aqui você vai por trás do contorno ali Entendeu? Não sei se por ali tá trânsito Então eu venho por aqui Mas tanto faz, por aqui ou por lá Vai sair no mesmo local Olha o irmão aí na frente Esse aí deve estar fazendo uns 50km por litro Vou falar que o TSI na estrada é mais econômico Eu aqui atualmente no computador de bordo Tá marcando 25km por litro O cara que com a carreta aqui descendo vulcano Deixa ele passar Ah, vai ganhar que tá muito buraco Tô aqui de boa Tô aqui numa tocadinha de 100, 110 Vamos ver essa Tô a 120, o cara da Maraca deve estar uns 150, né É a corrida aí Mas é isso aí, meu povo Não tem muito segredo, não Como eu disse, saiu à direita da via expressa De contagem ali Tanto faz se você quiser continuar na via expressa Fazer o anel viário aqui Aí você fica à esquerda E se quiser ir por lá frente do Joaquim ali Você fica à direita Os dois vão sair na Fernandias da mesma maneira Beleza? Aqui não tem nenhum mistério Só você seguir as plaquinhas Sentindo São Paulo Lá na frente eu acho que ela muda Em vez de São Paulo é 381 Mas não tem erro também E é isso aí, meu povo Mais pra frente se a gente volta Valeu? Tamo junto